Olha, quero chamar agora a atenção dos nossos ouvintes para um caso extremamente triste que aconteceu no Vale do Jequitinhonha, precisamente na cidade de Rubim, onde um vereador morreu após um incêndio criminoso em uma residência. Vereador de 51 anos de idade morreu depois de um incêndio criminoso na noite de segunda-feira em Rubim, no Vale do Jequitinhonha. A polícia militar informou que Gilson Machado da Silva, conhecido como Gilson Motorista, do Democratas, estava na casa da namorada quando o ex-marido dela ateou fogo no local e fugiu. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o incêndio e encontrou Gilson caído nos fundos da residência ainda com vida. Ele chegou a ser socorrido para um hospital, mas morreu pouco depois de dar entrada na unidade devido à grande quantidade de fumaça inalada. O sargento Maicon, do corpo de bombeiros de Almenara, que esteve no local tentando debelar as chamas, traz detalhes da situação encontrada pelo corpo de bombeiros no imóvel incendiado de forma criminosa. Por volta das 21h45, pelo automenário, ele foi acionado por policiais militares lotados na cidade de Rubim, onde, segundo o ex-marido, um grande incêndio estava consumindo uma edificação unifamiliar. De imediato, deslocamos para o local para extinguir o incêndio. Essa guarnição, utilizando os equipamentos individuais de proteção, adentrou o local e, em poucos minutos, já confinou-se o foco do incêndio em dois quartos da residência. E, a partir desse momento, passamos a realizar buscas e varreduras pelo imóvel. Após iniciar as buscas e varreduras pelo local, a guarnição BM deparou com o senhor caído aos fundos da residência. De imediato, tendo em vista que o local estava muito quente e com grande quantidade de foligem, de fumaça, a guarnição retirou o mesmo para o local seguro, para fora do ambiente sinistrado. Essa guarnição BM, após rápida avaliação da cena, iniciou os trabalhos de combate ao incêndio, montando um estabelecimento e adentrando na residência para combater as chamas. Ao final da ocorrência, durante a realização do rescaldo e coleta de dados, fomos informados por policiais militares que o cidadão socorrido havia falecido, entrada em óbito. Após realizar rápido deslocamento, a guarnição bombeiro militar, chefiada por mim, chegou ao local e deparou com a residência situada na rua José Alves Ferreira, número 1058, na cidade de Rubim. Nós deparamos com a casa completamente tomada pelas chamas. O local era isolado por equipes da polícia militar daquela região. Após iniciarmos as manobras de reanimação, conduzimos o vitimado até o hospital de referência da cidade, onde uma equipe médica passou a realizar exames complementares e prosseguiu com a reanimação da vítima. Os populares daquela localidade nos informaram que o incêndio foi gerado por motivos passionais, tendo em vista que o casal residente naquela edificação estava em separação. Esse, a princípio, foi um dos motivos causadores do incêndio criminoso. Vale ressaltar que nessa ocorrência foram utilizados aproximadamente 5 mil litros de agente extintor, no caso a água, para combate às chamas. E após o término do combate, a guarnição adentrou o local, realizou a ventilação, a ventilação horizontal e avaliando a estrutura do imóvel, repassando alguns fatos pertinentes aos moradores, aos familiares dos moradores. Durante conversa com populares vizinhos da edificação sinistrada, foi nos passados que possivelmente um incêndio, um incêndio criminoso, foi causado por motivos passionais. Após realizarmos a retirada da vítima do local do incêndio, constatamos que o mesmo não possuía sinais vitais, estando em um quadro de PCR, parada cardiorrespiratória. Sendo assim, iniciamos as manobras de reanimação e realizamos contato com a prefeitura para que uma ambulância daquela cidade pudesse nos apoiar. Essa guarnição BN, utilizando EPIs necessários, adentrou o local e em poucos minutos conseguiu confinar o incêndio no quarto e na sala da residência, passando em ato contínuo para realizar varreduras e busca pelo local. Agora, 7 horas e 29 minutos. Olha, a namorada do vereador Gilson contou à polícia militar que estava se separando do marido, que saiu de casa levando a filha deles. O casal disputava a posse do imóvel construído em conjunto pelos dois. Ela disse ainda que tinha um relacionamento extraconjugal com o vereador há um tempo e que havia chamado Gilson para ir à casa dela. Mas pouco depois, o ex-marido chegou no local de modo agressivo. Ainda de acordo com o relato da mulher à polícia militar, Gilson fugiu para os fundos da casa quando o ex dela chegou ao local. A mulher disse que o ex tentou atacá-la com um facão. Logo depois, começou a colocar fogo em móveis da residência. A mulher conseguiu escapar e foi se esconder na casa de uma amiga. Mas Gilson ficou dentro do imóvel em chamas. A polícia faz buscas para localizar o autor do incêndio. O vereador Gilson Machado da Silva era servidor municipal, trabalhava como motorista e estava no primeiro mandato de vereador. Ele ocupava o cargo de segundo secretário da mesa diretora da Câmara, que emitiu nota de pesar pelo falecimento do parlamentar. Gilson deixa quatro filhos. Informações passadas aí pela polícia militar a respeito dessa grave ocorrência. E eu quero aproveitar e agradecer também o jornal Destaque dos Vales, a Selita, que nos passou as primeiras informações a respeito desse triste episódio que aconteceu lá na cidade de Rubim, desse incêndio criminoso provocando a morte de um vereador. Episódio ocorrido na noite da segunda-feira.